Antes de começar a resenha de hoje, um recado pra você que é membro do canal do Sexto Round. Amanhã, quinta-feira, 7h30 da noite, tem a live dos membros ao vivo, em que vocês entram aqui na tela, trocam uma ideia comigo, a gente bate papo, fala sobre qualquer assunto, e no final eu vou sortear camisas e luvas do Sexto Round. Estejam aqui comigo, 7h30 da noite, você que é membro. Se não é membro, a hora de trocar uma ideia comigo é agora. Se inscreve, é só clicar no botão Vire Membro aqui embaixo. Beleza? Vamos pra resenha. Tá confirmado que Hunter Kimaev não vai disputar o cinturão do peso médio no UFC 312, pay-per-view do dia 8 de fevereiro na Austrália. E não é porque o UFC não quer, prefere o Strickland, ou ele não tem visto pra entrar no país. Na verdade, é o contrário. Kimaev contou à imprensa russa que estará na Austrália pro evento, vai assistir da primeira fileira. Inclusive, confirmou hoje uma série de seminários no país, do dia 8 ao dia 15, durante a estadia. Acontece que, um, o foco do cara hoje é saúde. Não ficar mais doente e se recuperar de todas as lesões do passado. E o mais importante é o número 2. Dana White já disse publicamente que seu objetivo agora é botar o Hanset pra lutar nos Estados Unidos. Por quê? Porque acredita que o Lobo tem potencial pra virar a próxima superestrela da companhia. Com McGregor nessa situação, com a Tandion Jones com 37 anos, os caras precisam de renovação. E isso simplesmente não é possível sem exposição ao maior mercado consumidor do mundo. Renato, mas como? Se a situação entre Estados Unidos e Rússia tá mais tensa do que nunca, e além do passaporte russo, ele continua promovendo nas redes sociais o Kadirov, um dos homens mais sancionados do planeta. Dana White não é bobo. Pra segurar o cara e não aproveitar essa chance de usá-lo na Austrália, é porque tem alguma novidade saindo do forno. Ou ele tá em vias de conseguir a cidadania dos Emirados Árabes Unidos, onde tem residência. E esse passaporte facilitaria muito as coisas, porque é um dos mais aceitos do mundo. Ou Dana White vai conseguir algum tipo de isenção diplomática, considerando que seu velho amigo Donald Trump será o presidente a partir do dia 20 de janeiro. Talvez não seja nem uma questão de favor pessoal, e sim uma mudança de postura dos Estados Unidos como um todo para com a Rússia. Trump sempre teve ótima relação com o Putin e passou a campanha inteira dizendo que botaria um ponto final no conflito Rússia e Ucrânia. Então se vai dar pra contar com o Hansatz na Semana Internacional da Luta, por exemplo, pra que desperdiçá-lo na Austrália, onde o preço do ingresso é mais barato e o horário diferente? Não faz sentido. A vitória do Trump influenciar na situação do Hansatz faz ainda mais sentido, porque o atleta disse no podcast do empresário Adam Zuba que parabenizou o Dana pela vitória do amigo. E a resposta foi aspas. Obrigado, irmão. Essa vitória é boa para o povo. Para todos nós. E o próprio Trump já compartilhou o Hansatz em seu Instagram pessoal. Compartilhou um vídeo do Kevin Ayoly perguntando se ele poderia entrar nos Estados Unidos. E a resposta foi aspas. Sim, mas deixa o Donald Trump vencer a luta. A legenda do Trump pra esse vídeo foi grande lutador. Isso ao mesmo tempo aumenta muito as chances do Sean Strickland finalmente conseguir sua revanche, porque eles vão precisar de atrações na Austrália. Pensa comigo, a imprensa russa já adiantou que teremos Israel Adesanya versus Nasurdini Mavov no Fight Night no dia 1º de fevereiro na Arábia Saudita. Ou seja, tiraram Adesanya da Austrália e botaram num mercado mais promissor ainda. Alexander Volkanovski já adiantou que a chance de enfrentar o Diego Lopes é zero. Ele vai direto pra revanche com o Ilieto Púria e essa luta não vai ser na Austrália. Dan Hooker também tá fora por causa do nascimento do filho. Então, considerando o talento da região, sobraria Carlos Uberg, Jack Della Madalena e Caicara France. Aí se metem Duplessis versus Strickland. Uberg contra Khalil Hontri. E Jack Della Madalena pegando o Kamaru Usman já fica bacana. Finalmente, o vencedor de DDP versus Strickland enfrenta Hansat Kimaev na América lá pro meio do ano. Daí sobra tempo. A questão que trago hoje é Hansat já é um campeão sem coroa? Tipo, Duplessis e Strickland é mera burocracia porque nenhum deles vai bater o Checheno? Essa narrativa de que os caras estão apenas esquentando o cinturão pra ele ganhou muita força nos Estados Unidos nesses últimos dias graças a duas entrevistas recentes. Primeiro, Kamaru Usman, em seu podcast com o Henrique Serrudo, deu o seguinte testemunho. Honsat é um inferno naquele primeiro round. Vai ser um inferno pra literalmente qualquer um. Se acha que ele bota o Duplessis pra baixo, 100%. Tenho certeza. Também acho que ele o mantém no chão. Se finaliza, não sei. Pessoal, a gente tem que entender que quem disse isso foi um wrestler campeão da segunda divisão da NCAA que treinou com o time olímpico americano e que até enfrentar o Hansat tinha a melhor defesa de quedas da história do UFC. 98%. Tentaram 45 quedas no Usman em 18 lutas e só o Leon Edwards espremeu uma ali na oportunidade. Já o Hansat foi lá e converteu quatro com facilidade. Por isso, Kamaru Usman não tem a melhor defesa de quedas da história do UFC. Foi ultrapassado por John Jones e José Aldo. Beleza, você vai argumentar que o Usman não teve campo completo e nem tá mais acostumado a competir com 84 quilos. Então se liga no que disse ontem Robert Whittaker, ex-campeão dos médios no podcast MMA Arcade. Aquelas duas quedas a milímetros do chão, como para isso? Eu fiz muito wrestling, muito treino de grade, mas é muito difícil replicar esse tipo de queda, aquele comprometimento dele. Parabéns pra ele, sabe muito bem jogar com as suas forças. Ah, Renato, mas o Whittaker não tem o wrestling como principal background. Verdade, mas ele pegou o wrestling tão bem que foi campeão australiano de wrestling até 97 quilos e quase representou o país nos Jogos Olímpicos. A defesa de quedas do Whittaker no peso médio é lendária. Sua taxa era 84%, uma das maiores que a categoria já viu, e só era 84% porque o vice-campeão olímpico, Joel Romero, quedou ele sete vezes em duas lutas. Se não fosse o cubano, ele seria top 3 ou top 4 melhores defesas de quedas do UFC. Porque fora Romero, em 17 lutas com 84 quilos, só o Duplessis e o Kelvin Gastelum espremeram uma queda cada. Detalhe, nenhum desses arranjou nada com a queda. Whittaker nunca havia perdido uma luta no chão no UFC. E Hansett foi lá, converteu duas quedas com facilidade e explodiu a arcada de Antara do malandro com o arrocho do matalhão. Lembrem-se que Duplessis já foi posto pra baixo pelo próprio Whittaker, pelo Derek Bronson e pelo striker inglês Darren Till. Till, que já disse publicamente várias vezes que era feito de boneco de pano quando treinava com o Lobo. Já o Strickland foi quedado seis vezes pelo Duplessis e já treinou várias vezes com o Hansett. O resultado dessas sessões foi a seguinte, segundo o próprio Hansett em entrevista ao Michael Bispen, abre aspas. Eu finalizei muitas vezes, muitas, com estrangulamentos e coisas diferentes. Ele sabe. Também teve aquele papo de que a luta contra o Borrachinha era pra ser contra o Hansett e Strickland não aceitou. E essa situação toda é péssima pra empresa, que vai ter muita dificuldade pra vender Duplessis vs Strickland 2. Porque a primeira luta não foi muito empolgante e porque o público não é bobo. Boa parte já enxerga o Hansett como o rei sem coroa e quer ver ele lutando pelo título e não os outros dois. Pensando assim nos negócios, talvez seja interessante o Dana White rever esse arranjo. Porque não bota o logo logo contra o Duplessis na Austrália e se vencer, aí sim vai pra América com mais hype ainda. Até porque se o cara for campeão mundial, acredito que vai ficar ainda mais fácil tirar o danado do visto. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Você acredita que Hansett é o campeão sem coroa? Que ele venceria qualquer um desses dois? Esses dois não tem como pará-lo ou você discorda completamente? E como se você fosse o Dana White, usaria o lobo? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de clicar no like, clicar na mãozinha positiva que ajuda muito a gente com o algoritmo do YouTube. E não perde a resenha de ontem, que eu falei sobre o novo caso de agressão sexual de Conor McGregory como irlandês, confirmadamente se autodestruiu. Quer entender tudo? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.